O trabalho infantil é crime. Toda criança tem que ter escola, toda criança tem que evitar que ela trabalhe. O trabalho infantil é crime, né Brinha? Diz, trabalho infantil é crime, diz. Olha pra cá. Diz, trabalho infantil... Olha pra cá, olha pra cá. Trabalho infantil... É crime. É crime. Eu tô trabalhando. Tô trabalhando. Sou um trabalhador. Um trabalhador. Um trabalhador. Um trabalhador. Tá, óbvio, da Constituição Civil. O que você faz assim? Olha pra cá, diz. Pessoal. Pessoal. Eu sou trabalhador. Eu sou trabalhador, pessoal. Quem não quiser que eu trabalhe... Uhum. Diz, quem não quiser que eu trabalhe... Uhum. Diz assim, quem não quiser... Quem não quiser... Quem não quiser... Que eu trabalhe... Que eu trabalhe... Que eu trabalhe... Manda comida pra mim. Manda comida pra mim. Seus filhos de uma regra. Seus filhos de uma regra. Eu trabalho porque eu não tenho quem me der. Diz. Seus filhos de uma regra. Seus filhos de uma regra. Que eu me trabalhe... Tô trabalhando. Tá bom. Trabalho infantil. Papai é infantil. É crime. É crime. Eu trabalho... Trabalho. Porque não tem quem me der. Sim. Só o papai. Só o papai. Eita, pai rei donado. Aê, galera. Aê, galera. Galera, rapaz. Galera. Grande galera. Galera. Trabalho infantil é crime. Não. É crime. Nem se mata. Hein? Nem se mata. Trabalho infantil é crime. O trabalho infantil é crime. e muito embora todos nós saibamos, milhares de crianças em todo o Brasil trabalham não porque querem trabalhar, mas porque, na verdade, o sistema brasileiro não oferece a mínima, não oferece a mínima condição para que essas crianças tenham uma vida digna, uma educação, um colégio que possa realmente fazer com que aquela criança absorva todo o conhecimento necessário para que futuramente possa ter realmente um futuro garantido. E também, milhares de crianças estão entregues aí às drogas por conta exatamente da bacana lei que existe, mas que está só no papel. E que, na prática, não existe nada que possa fazer com que realmente essa realidade seja vivenciada pelas nossas crianças que estão em situação de risco. O que existe no Brasil são muitos oportunistas que tiram, na verdade, proveito dessa miséria para ganharem voto. Infelizmente, milhares de crianças estão numa situação de risco e o que é feito para que elas realmente saiam dessa situação é muito pouco em relação ao que é necessário que se faça para que realmente a coisa mude de verdade. Um grande abraço e eu espero que você concorde com essa realidade. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos e até hoje continuo trabalhando. Graças a Deus.